E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, jogando muito, trazendo mais um vídeo de Planet Coaster para vocês aqui no canal, tá bom? E no vídeo de hoje, vamos lá. Vamos primeiro aqui abaixar o volume, só um pouquinho, porque eu resolvi mexer no volume e ficou muito alto, né? Deixa eu abaixar aqui, aqui vai, 50. Vamos ver se fica bom. É, acho que tá melhor. Tá bom? Então a gente fez no último vídeo aí, a gente fez uma montanha-russa monstra, né cara? É, nem tão monstra assim, mas ficou um pouco alta demais. Opa, aí. Ficou bem alta e a gente acabou fazendo então os desafios, né? Porque a gente tinha que fazer uma montanha-russa com uma queda maior de 40 metros e foi por isso que eu fiz essa queda gigantesca. E eu consegui também deixar a taxa dos roubalheiros aí, dos malandrão, abaixo de 5% por 3 meses. Tá bom? E tem que fazer um lucro mensal de 1.250 com as montanhas-russas. Ai, ai, ai. Isso é difícil. Eu acho que sim. E a gente precisa... Eu preciso colocar mais faxineiro no parque porque tá feia a coisa, tá? Não tá fácil não. Vamos lá. Os caras tá descendo... Vamos pra todo lado, rapaz. Pega o faxineiro aqui. Vamos colocar ele por aqui, ó. Bota ele aqui. E... Ah, é. Eu preciso colocar lixeira, né? Tô sem lixeira no meu parque, gente. Bota outro aqui. Bota outro aqui. E vamos colocar mais. Vamos colocar mais. É importante. Vai. Eu tô ganhando uma boa grana já no parque. Então é bom ter bastante zelador, né? Deixa eu ver como que tá, inclusive, isso aí. Quantos zeladores eu tenho no parque? Aqui. Faxineiros, né? Nossa, tem... Nossa, tem gente pra caramba. Eu preciso urgente, portanto, fazer a... Como se diz? A escala deles, cara. A escala, pelo que vocês me falaram, ela... Eu consigo selecionar uma área do parque pro... Pro funcionário trabalhar, sabe? Isso ajuda muito, assim, sabe? E a montanha-russa, por enquanto, não tá vindo muita gente nela. Porque eu acabei de colocar, né? Acabei de colocar no último vídeo aí. Então, daí já voltei a jogar depois. Então, não tem muita gente ainda chegando aqui nela. Tá? Mas, aos poucos, vai vindo. Vai vindo gente. E daí a gente vai conseguir ver... O que que eles tão reclamando. O que que eles tão achando e tal. E também eu vou daí... A partir desse ponto daí... Quando a fila... Se eu ver que a fila ficou pequena... Coisas assim... Aí eu dou uma mudada aqui nessa parte. Eu quero puxar... É... Eu quero puxar a estação. Eu quero puxar ela mais aqui pra cá. Pra esse canto, assim, sabe? Quero aproveitar bem essa área daqui. Essa parte vazia. Porque vai ser meio que um espaço perdido aqui. Pensei até fazer... Talvez um lago embaixo da montanha-russa. Eu não sei. Não sei. Eu vou pensar ainda coisas que eu vou fazer. Vocês podem dar ideias bacanas aí também, tá? É... Há muito vácuo... É... Vômito pelo parque. Tá bom. Eu vou colocar um pouco de... De lixeiras, cara. Porque eu não... Né, galera? Faz tempo que eu não coloco uma lixeira, né? Lixeira de parque. Vamos. Carrega, jogo. Oxi. Aí, carregou. Vai entender o que tá rolando. Mas beleza. Vamos colocar a lixeira aqui. Muita lixeira. Tô cheio da grana agora. Tô com 30 mil. Tô perdendo mil por mês aí. Mas eu acho que é por causa da montanha-russa. Não tá dando lucro ainda, né? Os brinquedos estão quebrando bastante também. Porque... Tem bastante mecânico. Porém, eles não tão... É... Com aquelas coisas de escala que eu falei antes. E daí eu acho que eles acabam é... Como que se diz? Eles acabam não rendendo muito, né? Acaba que... Às vezes tem dois mecânicos na mesma parte do parque, sabe? Tá bom aqui. Mais uma pra cá. Opa! Coloco uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. Mais uma aqui. Beleza. Eu não lembro se eu coloquei lixeira. Eu não lembro se eu coloquei lixeira na... Aqui na floresta, cara. Acho que não. Vamos colocar então. Por que eu não consegui colocar ali? Eu acho que é porque ia ter uma descida ali, né? É isso mesmo. Tava íngreme. Aqui tem algumas, mas não tem zelador nessa parte. Ó, tá vendo? Tem área que não rola de colocar a lixeira. Aqui já tem. Tem que colocar umas por aqui, ó. Porque... Aqui é a montanha-russa, então, né? O pessoal vai vir mesmo. Vai vir forte pra cá. Daqui a pouco. Eu coloquei uma lixeira onde que já tinha ali. Aqui... Ué, por que que... Ah, tá. Olha, embaixo da montanha-russa não tô conseguindo colocar em algumas partes, hein? Estranho, né? Vai entender. Vai entender. Ó, você viu... Viram que nessa parte aqui, ó... Ficou sem nenhum... Ficou quase sem... Sem esses pilares aqui, ó. Não sei por que. Eu acho que é porque ficou em cima do... Da calçada, né? Deve ter sido isso. Tá, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Summer Swing tá começando a envelhecer. Aquilo que eu falei pra vocês. Lembra que nos últimos vídeos eu conversei com vocês que eu quero... Eu quero fazer alguns brinquedos, é... Chegar a clássicos? Esse aqui não. Esse aqui eu vou mandar renovar. Mudar o nome do brinquedo. Hammer... Balanção. Vai ser balan... Balanção. Balanção. Porque parece um balanço. Beleza. Tá a zero quilômetro. Balanção custa muito caro. Beleza. A gente lembra? A gente também fez um vídeo que a gente... A gente mudou bastante o valor dos brinquedos, né? Olha, esse aqui a gente deixou ele mais caro, mas não adiantou, cara. Fila sem sal. É, a gente vai ter que aumentar mais. Vou aumentar pra 13 aqui. Por que que a gente aumentou o valor? Pra tentar fazer o povo ir pra outro brinquedo. Tem uma... Beleza. Parece rápido. Vou aumentar mais um pouco. 15. Sai, colar. Caro demais. Sai, colar. Tá muito caro. Isso é muito caro. Tá 13. Ah, tá 13, mas tá com fila boa aí, meu amigo. Tá com fila boa aí. Opa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se ele não tá dando prejuízo, tá dando lucro ainda por cima. Esse aqui que eu quero dar uma abaixada no preço dele. Me pediram pra... Olha, ele tá velho. Também ele tá velho, tá? Mas eu não vou renovar a marca dele agora. Eu quero que ele se torne um clássico. Demora muito, tá? Demora 6 anos, tá? Mas eu acho que... Quando ele se tornar um clássico, vai ser legal, tá? Eu vou deixar ele por... Um real aqui, tá? Fazer as crianças andar nele. É um brinquedo simbólico, tá bom? É um brinquedinho simbólico do parque. Ó, esse aqui tá vazio também. Custa tão caro. Passou da idade. Esse aqui também. Eu quero que se torne um clássico um dia. Tão caro. Tá bom, vamos baixar pra... Esse aqui é... 3. Porque tá dando prejuízo agora, apesar de... Quer dizer, tá dando lucro ainda no mês anterior. Mas beleza. 3 reais eu acho que tá bom. Opa. Esse carinha aqui... Olha, ele tá velho já e... Tá com bastante gente ali, hein? Beleza, ó. Tá bem velhinho já. Tá indo lá pra... Ressurgindo. Parece ter passado da idade. Tá custando 5. Então tá... A galera tá curtindo ele ainda bem aí, tá? Deixa eu ver se ele tá com a... Beleza, lotação máxima. Tá ótimo. Beleza? Esse aí... Esse aqui eu acho que eu vou dar uma baixada no valor dele, hein, cara? Porque... Porque parece ser muito radical. Eu vou baixar ele pra 5, cão. Ele tá dando lucro? Nada, só dá prejuízo. Eu vou baixar ele pra... Ele custa 10. Eu vou baixar ele pra 7, vai. Vamos ver se esse povo vem pra cá. Também. Eles querem andar só nos mesmos sempre, cara. Eles estão indo sempre nos mesmos brinquedos. Beleza? Aqui tá indo bem. Ó, esse de água aqui é o mau sucesso do parque, velho. Eu vou aumentar pra 20 aqui, cara. Tá custando muito. A galera tá curtindo mesmo andar nisso aqui, hein. Ele tá configurado com lotação máxima e tal. Lotação máxima. Beleza, é isso aí. Tá bom. O que eu tenho que fazer aqui nele, eu acho que é... É... Mínimo... Máximo ser atingido. Máximo, tá. Entrevalo de partidas. 5. Sai um, já vai o outro atrás. Vamos tentar reduzir essa fila aí. Este cara também, ó. Tá bem... Tá bom. Eu vou aumentar ele pra 15 aqui. Só que a galera, né... Tá difícil de vir pra cá, hein. Olha. Esse aqui tá indo bem de novo, hein. Mesmo custando caro. Insaneity tá indo bem, velho. Vou aumentar ele pra 18. Tá começando a custar caro os brinquedos, hein. Esse cara aqui tá abandonado as traças, né, velho. Pra ser passado a idade. Ele tá velho, por isso. Vamos dar uma renovada nesse aqui, então. Esse aqui eu acho que dá. Esse... Não quero tornar ele clássico. Renovar. É... Sei lá o nome disso aqui, velho. Tá bom. Tesoura. Não. Vai. Eskizer. 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 Beleza. Tá renovado. Tá bonito. Tá indo. Tá bom. Esse cara aqui tá meio abandonado também. Vamos ver. Não, tem uma galerinha aí na fila. Esse aqui também, ó. Tá começando a parar de dar... Nossa, é meio ruim esse brinquedo, hein. Esse brinquedo aqui é meio bosta, hein, gente. Por que isso? Esse brinquedo é bem bosta, hein. Vamos ver esse aqui. É meio bosta também, hein, cara. Tem uns brinquedos meio ruins, ó, hein. Ó, esse aqui é bom. Vamos ver. Ó, empolgação e um pouco de medo. Como que é aquele salário? Esse aqui dá pra aumentar um pouco o valor, ó. Vou colocar... Onze. Olha isso aqui, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu não vi ele ainda. Vai. Vai ver isso aqui. O bicho é louco, velho. Esse é o brinquedo mais louco que eu já vi na minha vida. O cara sai muito louco. Sai muito mal do estômago daqui, cara. Olha. E roda, pia, gira. Vamos ver, tá assim, ó. Ó. Olha que loucura isso. Olha que massa, cara. E tá lotado. Tá lotado de gente. Tá indo bem. Ó, aqui, ó. Eu tava olhando pra cá, achando que... Tem bastante gente na fila, cara. Aí, ó. O povo começou a vir mesmo. Vou aumentar aqui pra cinco. Cinco não. Vai. Seis. Seis acham que eles pagam nesse. Os caras querem andar no brinquedo mais ruim que tem, velho. Ó, esse aqui tá indo bem, hein. Esse aqui tá começando a ficar bom. É uma pechincha. Onze. Olha, os caras tão curtindo. Esse brinquedo é bom mesmo, cara. Vamos ver ele, ó. Esse brinquedo é bem bom, cara. Ó a vista dele. Acho que eu não tinha mostrado a vista dele pra vocês ainda, né. Tipo, uma volta inteira dele, eu acho. Olha só, ele... Nossa, é muito bom esse brinquedo. Balança, né. Balança, mas não cai, filho. É bem louco. É bem louco. Esse daqui tá feia coisa pra montanha-russa, hein. A galera não tá querendo muito vir, hein. Parece muito radical, não tem dinheiro suficiente. Ô louco, gente. Vamos baixar o valor aqui, então. Oito. Tá feia coisa, hein. Ou talvez eu comece a pensar em colocar uma coisa de sacar dinheiro aqui, hein. Aqui por perto. Pra ver se o povo vem pegar dinheiro, ó. Tô ganhando dois mil, três mil. Beleza. Tá. Vamos parar de enrolar um pouco agora. E vamos pensar num brinquedo pra pôr pra esse lado. Olha, vamos ver se a gente consegue chegar a três mil aí no parque. Três mil visitantes, né. O nosso parque tá com dois mil de prestígio. Tá indo bem. Ladrão, ladrão. Muito vômito. Desafio disponível. Opa. Beleza. Tá bom. Vai. Agora vamos colocar o... Eu tenho que ver as lojas, como eu disse no outro vídeo, né. Eu tenho que parar uma hora e ver as lojas aí, porque tá feia coisa, cara. Colocar mais lojas aí e tal. Aqui pra esse lado, por exemplo, não tem mais lojas, né. Vamos... Eu tô pensando em colocar um brinquedo agora. Uma construção não, né. Brinquedos com trilhos. Aham. Barco explosivo. Aqui, ó. Crank start. Vapor. Os brinquedinhos são bons, cara. Não. Esse aqui eu já tenho. Aquele outro lá. White... Como que é o nome dele? White water. Vapor. 4, 2, 7. Tá. 4, 3, 8. 2, 3, 2. Esse aqui é melhor. Esse aqui é bem melhor. Nossa, mas é enorme pra caramba. Deixa eu ver. Eu vou colocar ele mais aqui pra esse lado, assim. Tá meio reto, né. Deixa eu ver de cima, assim, que dá pra ver melhor. É Z. Ficou bom agora. Tá bom. Agora vamos fazer os paths deles aqui. Colocar na entrada. Mas onde é que é a saída dele, velho? Ah, mano. Eu nem tô entendendo isso aqui, velho. Que brinquedo mais escroto, mano. Desculpa o palavrão, meu povo. Colocar na saída. Não tá dando certo, cara. Saída. Tá. Colocar a entrada. Pega aqui. Não pode ser assim. A entrada dele tem que ser... É aqui, ó. Tem que passar pra cá. Vou colocar o ajuste de ângulo. Aí. O problema é que a saída é ali também, né. Não entendi esse brinquedo agora, mas beleza. Não é isso a entrada, velho. Vai, vamos colocar ele por aqui. Beleza. Agora pode colocar o ajuste de ângulo. Não. Tira. Vamos ligar ele aqui já, ó. Beleza. Agora é só fazer a saída. E daí a gente vai dar tudo certo. É, só que o problema é que a saída ficou num lugar bem ruim, né. Eu não entendi o que eles quiseram fazer com esse brinquedo pronto aí, não. Não deu muito certo, cara. A ideia dos malucos que fez isso aí, cara. Eu mesmo não entendi, cara. Tá? Vamos lá. Vou ter que tirar uma dessas cercas aí. Porque não ficou horrível. Beleza. E daí o cara sai aqui. Aí, agora. Se bem que a saída podia ser pra cá, né. Mas vai assim. Agora, agora eu vou tirar só... É... Editar a construção. Aí, beleza. Vou deletar essas cerquinhas. Beleza. Como que é o nome disso aqui? Parapeito de madeira. Parapeito de madeira. Eu acho que é esse aqui, ó. Não. Qual que é, será? Eu acho que é esse aqui mesmo, cara. Mas ficou muito ruim esse brinquedo, hein. Ele parece que é mais alto. Sei lá. Deixa ele assim. Tá vendo que ele tá com a cerca alta? Estranho, né? Mas beleza. Vamos testar ele. Vou colocar ele pra testar aqui. É que eu tô curioso. Eu quero ver como que ele é. Pronto, tá. Aham. Pega o brinquedo, meu filho. Aí, vai. Testa. Deixa eu... Aumentar a velocidade pra testar ele logo. Testar ele o mais rápido possível. Senão esse univídeo vai ficar muito grande, gente. Mas que caramba. Ainda tem muito vômito no parque. Olha só. Por que tanto vômito assim? Olha lá. Alcançaram o bônus do saldo do parque de 70. Opa. Tamo indo bem, gente. Tamo conseguindo fazer muitos desafios aí. Vamos lá. Olha, é uma boa vó. É uma volta bem longa. Eu acho que esse brinquedo vai dar boa, hein, cara. Eu acho que esse brinquedo... Por ser desses brinquedos prontos aqui, ele vai dar uma boa, cara. Ele é bem bonito. Mas eu vou dar uma arrumada nele. Eu achei que ele ficou com essa cerca meio alta aqui. Eu não sei se é pra ser assim a ideia dele. Tá meio flutuando, eu achei na minha ideia, na minha cabeça aqui. É. Ele é médio assim, tá? Para o teste e abre. Beleza. Tá aberto. Vamos ver se essa galera vai usar. Fazer o povo vir pra... É, ele ficou mais alto mesmo. Porque pode ver que ele tá uma subidinha aqui. Tá uma subidinha ali. Quanto que ele custa? 20 reais! Nossa, é caro, hein? Ele é bem carinho. Mas, gente, eu acho que vamos ficando por aqui com esse vídeo. Se vocês gostaram... Deixa eu colocar só uma música aqui. Velocidade do trem, 10 km. Se vocês gostaram, deixa o teu like, tá bom? Se gostaram e ainda não estão inscritos, por favor, se inscreva. Vai ser um prazer aí ter vocês como... Meu amigo, meu inscrito. É isso aí. Beleza? Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais e... Tchau, tchau. Ó, a galera começou a vir aqui, né? Vamos dar uma olhada nele. Finalizar o vídeo olhando. Beleza, galera? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.